Pois bem gente, o chuveiro acabou de ser instalado novamente e olha pra vocês verem. Pessoal, hoje eu vou ensinar pra vocês como você vai fazer pra desentupir os furinhos do seu chuveiro. O seu chuveiro tá jogando água espalhada, uma água vai pra um canto, outra água vai pro outro. Então você vai pegar isso aqui, sabe o que é isso? Isso é da vassoura piaçava, você vai tirar uma varinha daqui, você vai procurar uma mais redondinha, vai cortar ela com a faca pra não ficar desfiada a ponta e vai fazendo isso. Vai fazer isso aqui um por um, porque você não sabe qual deles tá entupido. Vai fazendo na sequência, olha como que já vai saindo sujeira, tá vendo? Então isso faz com que o chuveiro fique todo bagunçado ou não saia água quase nenhuma. Mas tem uma forma de você saber qual dos furinhos estão entupidos. Se você não quiser fazer um por um, mas é bom que você faça um por um e depois faça o teste que eu vou fazer agora pra vocês verem. Lembrando gente que você fazendo isso, você economiza água porque o seu banho vai ser mais rápido. Você vai tomar um banho a jato, né? Que vai sair muita água e vai ser um banho muito gostoso, bem distribuído. E você vai ver o quanto vai ficar bom. Lembrando que esse aqui é o chuveiro hidra quadrata eletrônica. Então esse chuveiro já tem alguns vídeos meus aí no YouTube falando sobre ele, ensinando a instalar. E hoje eu estou ensinando como dar manutenção nele. Tem um seguidor aí no YouTube que me perguntou sobre o chuveiro estar vazando muita água. Depois que ele fecha o registro, está vazando muita água. Eu vou mostrar pra vocês o que vocês devem fazer e o que pode ser. O meu começou essa semana a fazer isso. Eu fechava o registro. Por mais que eu apertava o registro, eu achava que o registro estava como defeito. Que ele não estava fechando. Mas aí o que eu descobri? A mangueirinha do chuveirinho, da duchinha, estava rachada. E o que impede a água de vazar do chuveiro é a pressão do ar lá dentro do chuveiro. A água vai continuar pingando e você vai achar que é o registro que não está fechando. Pois bem gente, agora eu vou mostrar pra vocês. Esse método aqui também pode ajudar a desentupir o seu chuveiro. Então está vendo isso aqui? Você pode enfiar sem essa parte preta aqui. Sem essa emenda. Isso aqui é uma emenda de mangueira. Ou sem ela também vai dar do mesmo jeito. Mas você vai fazer isso aqui. Olha como que fica. Está vendo? A pressão da água aqui vai desentupir. Vai ajudar também a desentupir alguns furículos. Olha aí como que fica. Olha que banho gostoso que vai ficar. Dá pra você ver se tem algum entupido. Eu estou vendo aqui que o terceiro dessa filha aqui está entupido. O terceiro. Aí pronto. Pronto. Desentupiu todos. Eu vou tirar aqui. Vocês vão ver que vai ficar pingando. Está vendo? Porque entrou ar no chuveiro. Se eu tampar o buraco aqui com o dedo, não vai pingar água. Por que o seu chuveiro fica pingando água e você acha que é o registro que está com o problema e que não está fechando direito? É porque está entrando ar no seu chuveiro. Então pode ser pela mangueirinha da duchinha que esteja aberto. E pode ser lá dentro do chuveiro onde eu vou mostrar daqui a pouco. Outra coisa que eu vou mostrar pra vocês, aqui onde a água entra no chuveiro, que é essa parte aqui, é que vai encaixar lá no conector que fica na parede, não é isso? Então o que eu vou mostrar pra vocês, dentro desse orifício aqui, onde entra a água, vou mostrar pra vocês os cristais. Então acho que é tipo o calcário. A água vai passando, vai passando, vai passando e ela vai produz isso. Não está dando pra me mostrar direito, que mesmo com o flash ligado, está escuro. Mas eu vou remover e vocês vão ver. Eu vou usar a varinha, a própria varinha do chuveirinho, do regulador de temperatura, pra mostrar. Olha aí pessoal, como eu havia falado, olha pra você ver o que estava lá na entrada. São cristais de pedra, tipo um calcário que se forma. Outra coisa, está vendo? Outra dica que eu vou dar sobre o chuveiro hídra. Pode ser o chuveiro hídra e outros chuveiros que também usam essa varinha, chuveiros eletrônicos. Então, a varinha ela é curtinha. Às vezes você ou o seu filho não consegue alcançar a varinha, entendeu? Olha o que é que eu fiz, eu aumentei essa varinha. O que é que eu fiz? Tá vendo aqui, ó? Eu cortei um pedacinho do caminho original, cortei eles, vim com essa mangueirinha aqui, ó. Essa mangueira aqui é uma mangueira de fio que você encontra em qualquer depósito. E dentro dela, eu coloquei uma varinha de ferro, tá vendo? Essa varinha aqui é uma varinha de eletrodo, eletrodo de solda. Pra que que eu enfiei ela aqui dentro? Pra não ficar flexível. Não vai ficar flexível. Aí eu venho com essa mangueira. Se ela não encaixar aqui direitinho, você vai no fogão a gás, né? Acende o fogão, dá uma esquentadazinha na mangueira, que ela vai encaixar. E olha como que ela era curtinha. Então, eu não alcançava, meu chuveiro é muito alto. Agora, gente, agora você pode ver aqui que eu comprei esse chuveiro dia 26 de novembro de 2015. Vai fazer quatro anos. Esse chuveiro vai fazer aniversário de quatro anos. E ele nunca deu defeito. É um chuveiro que nunca deu problema. Então, essa é a resistência. Você tira ela puxando pra trás aqui, ó. É muito fácil pra trocar. Tá vendo? Essa é a resistência. Então, ali está os contatos da resistência. Você tem que arrumar uma lixa de unha e lixar os contatos ali, ó. Arruma uma lixa de unha e passa de um lado e do outro pra você lixar os contatos da resistência. Porque ela fica... Ela dá umas crostas. E isso pode fazer aumentar o consumo da energia. Diminuir a vida útil da sua resistência. Então, eu nunca troquei resistência desse chuveiro. Então, gente, o chuveiro está aqui. Esse é o corpo do chuveiro Hidra Quadrata. Então, esse vídeo eu estou fazendo pra atender a pedidos dos seguidores aí que também tem esse chuveiro em casa. E está encontrando problemas na manutenção dele. Então, aqui eu coloquei fitas dupla face pra prender aqui. Porque essa parte dele aqui é muito frágil. Então, pessoal, o chuveiro já está aberto. Costuma vazar água dentro do chuveiro. Essa água vaza e escorre pela varetinha. Ou molha o LCD do seu chuveiro. Onde você vai ligar o chuveirinho da duchinha do seu chuveiro. Então, você tem que olhar se aqui está bem fixado. Aí você tem que pegar uma fita veda rosca, tirar essa parte aqui e passar a fita tanto aqui na ponta quanto aqui, onde ela encaixa. Está vendo? Aqui ela está mal encaixada. Então, ela está vazando aqui. Por isso é que fica vazando água no seu chuveiro. Coloquei até essa fita aqui pra ajudar a prender. Outra coisa importante, gente. Muita gente tem dúvida na hora de colocar e na hora de tirar o chuveiro. Então, eu vou mostrar pra vocês. Essa peça aqui, esse adaptador, é ele que você vai enroscar no joelho. Então, você tem que deixar ela assim, ó. Nessa posição aqui, ó, vertical. Está vendo? Olha o mapa que eu fiz aqui, ó. Assim. Assim não, ó. Se você deixar ele virado assim, você não vai conseguir colocar o seu chuveiro na posição correta. Não está assim em pé. Olha a setinha aqui, ó. A setinha está mandando virar pra cá. Você vai virar o seu chuveiro nessa posição de forma que ele vai ficar horizontal. Olha, normal, horizontal. Você fazendo isso, você vai, puxa o chuveiro pra fora. Porque ele já, já está na posição de retirada. Pois bem, gente. O chuveiro acabou de ser instalado novamente. E olha aí pra vocês verem. 99,9%. Eu só estou vendo um buraquinho ali que não está vazando água direito. Mas olha aí pra vocês verem. Como que ficou o chuveiro. Depois da manutenção. Olha aí pra vocês verem. Ficou perfeito. Ficou perfeito. Já, ó. 22,4. Ali tem uma marcação ali que mostra o nível, né? Do... E como ficou bacana. A limpeza aí do chuveiro. Está perfeita. A temperatura vai subindo. Agora, vou fechar. Primeiro você zera a temperatura pra depois você fechar o chuveiro. E isso pra não correr o risco de queimar o chuveiro, tá bom, gente? Nunca desligue o chuveiro sem antes abaixar a temperatura. Pois só aí que você pode fechar o registro. Olha como que está aí as gotas, ó. E é isso aí, pessoal. Nós chegamos ao final de mais essa dica aí do chuveiro Hidra Quadrata. O chuveiro ducha, o chuveiro eletrônico da Hidra. Então você que tem o seu chuveiro aí e está com dificuldades pra manutenção, o seu chuveiro está com alguns problemas, está vazando muita água depois que fecha. Então é só você fazer como eu fiz aí. Se o chuveirinho não está segurando direito a água, se a mangueira não está furada, se lá dentro do seu chuveiro não está pingando água, porque se a pressão do ar sair, a água vai pingar também. Então vocês viram ali que o chuveiro não pinga uma gota, tá vendo? Ficou perfeito. Antes, eu fechava o registro, o chuveiro ficava pingando água, pingando água, pingando água. Aí eu descobri que o problema era isso, a pressão de água que tem que ficar, que segura a água do reservatório do chuveiro, ela estava vazando essa pressão, o ar. E com isso fazia com que ele ficasse pingando o tempo todo, até essa água acabar. Então é só você fazer isso, manutenção preventiva aí do seu chuveiro Hidra. Então um grande abraço aí ao meu seguidor que me pediu para que eu fizesse esse vídeo ensinando como seria feito para resolver esse problema. Então tá aí, um grande abraço gente, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho